e fala pessoal beleza tudo bem com vocês e no nosso cenário do vídeo de hoje voltando a acompanhar as obras de uma das mais importantes para ser mais exato as obras de extensão da rodovia presidente dutra estamos nas proximidades da ponte do tatuapé onde nesse momento estão sendo introduzidas novas rampas de acesso às passarelas tanto para um lado da pista como do outro como vocês estão vendo é uma vasta extensão da rodovia presidente dutra hoje dia 30 de janeiro de 2024 agora são exatamente 13 horas e 5 minutos aqui pessoal é uma das passarelas que estão sendo introduzidas como vocês podem ver o modelo já na margem do outro lado da esquerda já tem o aspecto da via colocada e tem toda uma estrutura que foi montada provisoriamente porque esse trabalho está sendo introduzido aqui sem interromper o trânsito para quem conhece a região sabe que o trajeto no sentido para quem vai acessar a ponte do tatuapé bem caótico nesse sentido até mesmo a chegada na capital a principal finalidade da rodovia presidente dutra uma das mais movimentadas do país e economicamente falando ela tem uma grande importância ligando o rio de janeiro essas obras tem como finalidade facilitar o deslocamento dos motoristas tanto para quem segue no sentido rio da chegada na capital ou até mesmo na chegada capital aqui pessoal é um trabalho interessante que vem acontecendo e a gente vem acompanhando no canal que a estruturação da ponte ela está recebendo né um espaçamento maior para receber mais veículos e também um acesso para quem vem na via expressa como vocês estão vendo que está sendo construído aqui e todo o trabalho de melhorias de vias olha só para que vocês tenham ideia o trânsito no sentido da chegada na capital para pegar ali a marginal tietê como é caótico lembrando a vocês que as obras do rodoanel está tendo o seu início aí essas obras são de crucial importância para o desenvolvimento para desafogar marginal como vocês sabem o sentido para que os os motoristas acessam o sul do país eles muitas das vezes são obrigados a passar pela marginal para acessar as rodovias para seguir raposo Tavares ou até mesmo a Regis e sempre encontram esses desafios né e a gente consegue identificar nessa imagem como é que essas obras são benéficas e são bem-vindas vocês vão acompanhar também como tinha prometido no vídeo anterior o acesso a Fernão Dias que ali vai ter umas alças de acesso bem interessante para desafogar também esse trânsito e também o trabalho que segue ali no trevo bom sucesso essas obras são cruciais e a gente já detalhou em vídeos anteriores para quem quiser ver sobre detalhes dessa obra eu convido a vocês pegando a playlist ali temos uma gama vasta aí de atualizações aqui no canal vocês vão gostar do conteúdo sempre peço para que vocês se inscrevam no canal isso ajuda ao trabalho de divulgação quer conhecer mais o nosso trabalho até mesmo clica nos links na descrição e se também você quiser fazer uma ajuda direta é muito bem-vindo ao trabalho que executamos aqui sempre nos deslocando para buscar para vocês e trazer o andamento das principais obras que acontece aqui na cidade e no estado aqui pessoal a gente vai apontar um nada para receber essas novas rampas de acesso lembrando que algumas dessas passarelas já tinham rampas só que eram muito estreitas e elas estão sendo refeitas sendo requalificadas e essas escadas que vocês conseguem ver em algum os trabalhadores que estão se deslocando na região possa acessar e aqui você consegue ver claramente uma das escadas ali e é bem nessa área que vocês estão vendo limpa que vai ser introduzida a rampa a gente vai destacar uma passarela mais à frente que tem a rampa muito mais avançada do que essa que vocês estão vendo para ilustrar tudo isso que estamos falando deixa na opinião de vocês peço pessoal vejo o vídeo até o final quero agradecer ao aos colaboradores aqui do canal os membros principalmente eles que nos ajuda aí com a sua inscrição sendo membro do canal isso impulsiona tudo aquilo que fazemos né e também aqueles que acessaram o link aí deixamos promoções sem parar um dos inscritos aí acabou adquirindo isso ajuda bastante a que a gente possa e sempre está utilizando os pedágios né pessoal a gente tem uma tag justamente para a gente já está nos deslocando para outros locais e aqui vocês estão vendo as rampas que eu falei com a escada provisória porque ela está seguindo né o processo de construção ainda tanto daquele lado viram ali tem uma outra rampa eu vou seguir aqui pessoal porque deu uma falhada no sinal a gente já está próximo de encerrar o nosso vídeo lembrando a vocês também que vamos acompanhar obras da CCR Rio São Paulo ali nos entornos São José dos Campos as obras da presidente Dutra segue avançando ali obrigado Deus obrigado a todos vocês por acompanhar todo o conteúdo até aqui e sempre aí está nos ajudando de forma direta ou indireta compartilhando os nossos conteúdos e seguimos o ano de 2024 com muito mais obras para que vocês possam acompanhar beleza pessoal deixe um abraço fiquem com Deus e até o próximo vídeo